Sinto Subir Para ti Esse teu perfume leva-me à loucura E faz-me querer outra aventura Faz-me levitar, querer respirar No teu corpo esse cheiro suave És minha baby que me enlouquece É aquela que eu quero abraçar Meu, só o meu Teu perfume faz-me sentir O sabor dessa paixão Meu, só o meu Já não posso resistir Tu leves-me à tentação Só o meu Perco os sentidos quando estás aqui Quando tu danças para mim E esse teu perfume leva-me à loucura E faz-me querer outra aventura Faz-me levitar, querer respirar No teu corpo esse cheiro suave És minha baby que me enlouquece É aquela que eu quero abraçar Meu, só o meu Teu perfume faz-me sentir O sabor dessa paixão Meu, só o meu Já não posso resistir Tu leves-me à tentação Só o meu Só o meu Meu, só o meu Teu perfume faz-me sentir Teu perfume faz-me sentir O sabor dessa paixão Meu, só o meu Já não posso resistir Tu leves-me à tentação Meu, só o meu Teu perfume faz-me sentir O sabor dessa paixão Meu, só o meu Já não posso resistir Já não posso resistir Tu leves-me à tentação Só o meu Só o meu Só o meu Só o meu Teu perfume faz-me sentir Tu leves-me à tentação Tchau 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 Tchau